A harmonia deles é caprichosa, é no detalhe, caramba, bonito demais. Não tenho o que dizer, não tenho o que dizer em relação a isso, tá? Eu acho que eles vão perder. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Cássio Barbosa, sou cantor e professor de técnica vocal e no vídeo de hoje a gente vai seguir com as análises do The Voice, dessa vez os knockouts e a gente vai com o time Kelly, Girl Named Town vs Holy Forbes, ou Holy Forbes. Eu acho que é Holy, Holy Forbes. É isso aí, vamos conferir o nosso knockout. Esse é o nosso segundo knockout, a gente tá conferindo a temporada 2021 do The Voice do início das audições das cegas até agora e vai acompanhar até o final. Então se você tá chegando agora no canal, não esquece de se inscrever pra não perder as próximas. Então é isso, vamos lá analisar como eles foram. Vamos ver como é que se saíram Girl Named Town e Holy Forbes. Ah, lembrei, lembrei. Ok, uma voz mista, soprosa, suave. A Holly agora que vendo ela eu lembrei quem era. Eu lembro que eu esperei mais das audições das cegas dela. Eu achei bom, mas eu esperava mais. Esperei mais, eu até falei isso na análise. Vamos ver se ela vai mostrar o mais que eu tinha esperado aqui. Bonito, 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 bonito. Bonito, tá suave, tá macio, tá bem colocado. Bonito, as dinâmicas tão legais. Vamos ver, é a mesma coisa. No começo da primeira performance ela também começou assim e eu senti que faltou algo. Percebe esse metal? Percebe esse metal? É claro. Percebe esse metal que vem vindo? Esse metal é quando a gente direciona aqui pro palato duro, tá? Tem nasalidade nessa voz. Tem nasalidade. Se tu coloca mais nasalidade ou um pouco menos, vai mudar um pouquinho. Mas é aqui, ó. Palato duro pra frente. Agora eu saquei! Legal! Ela tá trazendo muito esse belting aqui. É um belting. Porque tá com a pressão, tá com pressão, a fonação tá firme, tá trazendo aqui pra frente com metal e essa potência. Tá rolando, tá rolando. Vai entrar um anúncio, vai entrar um anúncio. O que você acabou de ver foi como você deve reagir quando ver o anúncio. Para não perder mais nenhum vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Entrou o anúncio, vamos voltar um pouquinho aqui. Muito brilho, muito metal. Vocês perceberam o drive que ela fez aqui? Certamente que sim. Vocês perceberam esse drivezinho que ela colocou na subida? Drive, né? Combinação legal. Também é legal de ver como que a boca dela tava, ó. Aham. Olha só que interessante, tá? A língua tá um pouco elevada aqui. Ali ela trouxe mais pra frente. É possível, normalmente eu falo que pra te ajudar no belting é mais interessante tu mostrar os dentes, cantar como se estivesse rindo. Mas isso, vocês têm que entender que são coisas que eu falo pra quem tá iniciando, né? É mesmo, é? Depois que tu tem um domínio, tu não necessariamente precisa ficar mostrando os dentes pra fazer o belting. Tu consegue direcionar muito bem esse som no trato vocal, mesmo sem fazer isso. E aqui depois ela trouxe muito brilho. Olha! Thank you. Thank you. Thank you. Holy mandou bem. Holy mandou bem. Vamos ver. Girl in me town. Vocês sabem que eu já tenho um pezinho atrás quando é trio. Ai, ai, ai. Até então acho que todos perderam, né? Oh, será que não? Bonito. Até então, até então bonito. Até então bonito. Vocês tem que entender que o pé atrás que eu tenho, quem acompanha aqui o canal sabe, né? Mas sempre tem gente que chega neste vídeo e não sabe o que eu tô falando. O meu pé atrás não é na questão de qualidade. Ai, não cantam bem. Não é isso. Mas eu acho que na hora de julgar é muito mais fácil dar a vitória pra quem tá sozinho do que pra quem tá com trio, né? Tem esse desbalanceamento ali. Eu não sei. Tem alguma coisa estranha. Olha que bonita. Olha que bonito. A harmonia deles é bonita demais. A harmonia deles é caprichosa. É no detalhe. Caramba, bonito demais. Não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer em relação a isso, tá? Eu acho que eles vão perder. Eu acho que eles vão perder. Mas não é por falta de qualidade. Eles mandam muito bem. Mas é por as coisas que eu já falei nos outros vídeos aqui. Se tu não conferiu, volta lá e vai ver que eu dei toda a explicação. Não vou falar de novo. Mas assim, bonito demais. Bonito demais. Bonito, gente. Olha, eles estão se puxando, hein? Eles estão se puxando. Se eles fizerem alguma coisa a mais aqui, eles já estão fazendo muito legal. Mas é que pra um trio ganhar, tem que fazer a mais ainda. Se eles fizerem algo aqui que me surpreenda, é possível que eles ganhem, hein? Porque tá muito caprichosa a performance deles. Tá tudo muito no lugar. Tá tudo muito bonito. Os três se virando muito bem. E eu te preciso mais do que eu quero. E eu te quero por todo o tempo. Olha que bonito o lugar que a voz dela tá, né? Com palato alto. Uma voz mais no fundo do trato vocal, não aqui na frente. Então dá uma sensação de conforto, uma sensação de leveza, mas não perde potência. Tá num lugar muito bonito. Eu acho lindo esse lugar que a voz dela tá. Ah, muito bonito. Muito bonito. Cara, bonito pra caramba. Bonito pra caramba. De questão de harmonização, assim, disparado, foi o melhor. Disparado, Girl Named Town foi o melhor. Não tem condições, assim. Bonito demais o nível de capricho deles. De ouvido, de harmonização. Então de parabéns. Então de parabéns. Vamos ver então o que a Kelly vai falar. Um pouquinho. Só um pouquinho. Editor, não deixa muito. Vamos ver só um pouquinho. God smiled upon me and gave me, like, a lot of talented people this season. Girl Named Tom. You make everything so special. It sounds like one voice. Like when you're real tired and you hit like three notes at the same time. And Holly, like, you have such a beautiful voice. It's like all the things I physically want to look like, like a woman. Like, it's beautiful, it's edgy. It's just an emotion. Ok, acabou que a Kelly não falou muita coisa técnica aqui, né? Ela mais parabenizou os dois ali. Os dois não, né? Na verdade são os quatro. Porque é uma galera. Mas enfim, ela parabenizou o trio e a Holly pela performance. Realmente foram muito bons. E eu vou dizer, viu? Girl Named Town deu uma complicadinha pra decidir quem que ganha. Eu ainda acho que a Holly ganha. Mas eu preciso dizer, preciso ser sincero. A performance do Girl Named Town foi muito bonita. E a minha vontade é dar vitória pra eles. A minha vontade é dar vitória pra eles. Eu ainda sinto que falta algo. Eu ainda sinto que faltou eles trazerem uma voz mais pra frente. Uma voz mais potente. Uma voz com mais punch. Ainda sinto que eles ficam muito mornos. Eles ficam muito suaves o tempo inteiro. Isso é bonito, né? Suavidade é bonito. Demonstra uma delicadeza. Demonstra uma sensibilidade musical. Mas também fica um pouco xoxo, né? Quando é o tempo inteiro. 100% das vezes. Não muda. Cadê? Cadê essa... Sabe? Eu sinto falta. Mas ainda assim, mesmo sentindo falta disso, eu daria a vitória pro Girl Named Towns. Mas o que eu acho que vai acontecer é que a Holly vai ganhar. Ganhou? Ela deu a vitória? Incrível. Ok. Eu estou estratégicamente indo aqui... Com a Girl Named Tom. There you have it! Eu jurei que ela ia dar a vitória pra Holly. Caramba, eu falei que eu daria a vitória. Olha pra vocês verem como eu sou realmente sincero, tá? Quando começou a performance, eu falei que eu tenho um pezinho atrás com o trio. Tava ali nos primeiros minutinhos deles cantando, primeiros segundinhos. E eu falei, olha... Até então, tá muito bonito, muito legal, mas eu ainda acho que eu daria pra... E depois chegou num ponto que eles me conquistaram. Então, realmente, eu mudei a minha opinião aqui no meio da análise. Mas eu esperava que a Holly fosse ganhar. Porque isso aconteceu todas as vezes, né? Mas foi merecido, foi merecido. Realmente, assim, parando pra prestar atenção nessa batalha, Girl Named Tom ganhou. Eu preciso dizer, eles mandaram muito bem, mas o que eu falei aqui não ainda continua valendo pra mim. Quero saber se vocês concordam com o que eu falei. Vocês não sentem falta deles trazerem um pouquinho mais de energia pra voz, assim? E não ficar tão suave, tão manso, tão calmo. É bonito, é lindo. Fica uma voz angelical, mas... É isso, chegamos ao fim de mais um Knockout do The Voice. Eu quero saber muito a tua opinião. É só eu que sinto isso? É só eu que sinto essa falta? Eu sinto falta de uma certa agressividade na voz deles ali. É lindo demais a forma que eles cantam, né? Mas eu sinto que eles podiam explorar um pouquinho mais isso. Quero saber se tu concorda comigo ou não. E quero saber se tu curtiu essa análise. Deixa aí nos comentários, deixa em forma de like. Isso ajuda o YouTube a recomendar o vídeo pra mais pessoas. Assim, a gente tá sempre trazendo mais pessoas novas pro canal. E isso me ajuda muito, tá bem? Não te esquece também de recomendar aí mais uma sugestão. Quem tu quer me ver analisando aqui no canal, manda aí nos comentários que eu tô sempre conferindo. E não te esquece de me seguir lá pelo Insta pra acompanhar os conteúdos diários sobre técnica vocal que eu posto por lá, tá bem? Muito obrigado por me acompanhar. A gente se vê na próxima análise e até mais.